MLA Armador, sem demora quero chamar aqui de aula o atleta do Cone Arthur, ele que está representando a equipe Chaco Fight Team. Vamos chamar o atleta Davi Soares Leite. Vamos chamar o atleta Davi Soares Leite. Vamos chamar o atleta Davi Soares Leite. O atleta que está representando a equipe Team Maury. O atleta Davi Soares Leite, o atleta Davi Soares Leite, o atleta Davi Soares Leite. O atleta yoge di. O atleta Davi Soares Leite Soares Leite. O atleta Davi Soares Leite. Ai senhoras e senhores . Vamos aí para agora mais esse combate de MMA Amador. Luta entre Davi e Isaac. O Davi com os detalhes nos punhos em azul e o Isaac com os detalhes nos punhos em vermelho. Começa o primeiro round. X1 Combat. Um high kick agora o Davi. Tenta responder agora o Isaac. Tenta aplicar uma boa sequência ali o Davi. O Isaac. Mais um chute do Isaac. Agora sim o Davi tenta revidar. Então chute alto. Desviou ali o Isaac e passou no vazio o chute do Davi. Conseguiu, fez uma boa aproximação. Chute na costela agora uma bicuda do Isaac. Tenta um high kick. Tenta agora um pisão frontal. Faz uma aproximação boa. Encaixa um bom golpe de esquerda ali o Isaac. Vai no double leg. Põe a luta para baixo. Já ganha a posição de 100 quilos. E vai estabilizando ali o Isaac. Faz a defesa ali o Davi. Com a perna direita para que o Isaac não faça a montada. Tentou ir para o braço. E foi errado. Olha, conseguiu virar a luta agora o Davi. Mas o Isaac consegue mais uma vez ficar por cima. Tenta segurar o braço dele ali embaixo o Davi. Pé no quadril. Isaac faz postura, levanta. Vem no ground and pound. Passou a guarda. 100 quilos. Montou. Sequência. Direita e esquerda. De novo. Vamos contar para não perder. Deu as costas. Automaticamente ele deu o pescoço. Posição. Espalhou o frango agora o Isaac. Vai chegar na posição de finalização. Precisa sair dali o Davi. Daqui eu não vejo. Se encaixou. Eu sei que ele passou o braço. Já leia. Finalização. Mata Leão ainda no primeiro round. Linda vitória de Isaac. E seguimos com o X1 Combat. Daqui a pouco o anúncio do vencedor deste combate com o Celso Plínio. Abra por! Abra por! Abra por! Abra por! Abra por! Então vamos levar o resultado Aos 2 minutos e 42 segundos Do primeiro round Por Mata Leão O vencedor é o do corner Vermelho Isaac Martins O vencedor é o do corner Vermelho Isaac Martins